Alô galera, aqui é Jean e Júnior, junto com nosso parceiro Robson Caetano, melhor DJ do Brasil Alô, estamos junto com você, meu irmão Valeu, roda a gente com ele A gente foi no modão ontem Que cê não conta, que cê não conta E que você parou a conta Que cê não conta, que cê não conta Que isso cê não conta E que você parou a conta